a notícia é bem rápida como tá não saindo antes de sair 26 de março eu preciso de então vou usar uma notícia antes pra mim é que foi anunciada pelo portal aqui tem o reboots também, o portal do DJ Abbas, aqui ele fez Star Wars, eu gostei dos Star Wars, os dois dele, é meio ruimzinho, é, mas eu gostei pouquinho, eu acho que o outro é um pouquinho pior se quiser, se quiser, se quiser, se quiser assistir o filme, oito dias, o dia, o jeito que o outro morreu e também foi o ator, que é o Tennis Coats, que foi responsável pela fase que saiu dos outros eu gostei da festa nova da Marvel, gostei que saiu do Brasil, o Bel Panini, os três vão eu quase que não ganhei uma vez, acho que saiu do meu, aí ele tá descoberto, é o diretor do projeto não mencione que você vai na tua gratuita, se ganhar um avião, pode ser, colar aqui novamente porque parece que ele tem a mão, colar também, que a mão, e ele tá fechado, por quê? essa bola, pessoal, colar aqui essa bola, desde o ano dezoito, três anos já, cara, a gente não sabe se é que o avião é do Superman, é o meu irmão, é, a gente não sabe se o Superman, né, é o, ele, é, o, como chama, o nome, né, a gente não sabe, né, se o Superman, ó, cara, esse é o cara, e também dá pra ter alguém, ouヤoninho e tal, me dá pra tá novela e tal, também, aí tem pro batera nega aqui, então se gostando disso, eывать não parece nem parece e eu também não pareço minha cara ahm... o Ikae escreveu um filme é... tem esse rumor? tem um ou dois filmes que eu vi então eu não sei se tem decante ele ta nesse contato não sei mas tem rumores que já são dois vídeos ele vai ser o meu nome do filme ele vai lutar por Shazam ahm... está aí por outro vídeo ahm... mas eu ainda soubeu flyby ahm... a novo produzido foi o Bad Runner vai ser ligada por Matt Burger o diabo recebeu uma nova versão do Superman o outro borrador é Bad Root além de gostar de que a gente diga esse botão de inédito ahm... acho que só o Superman foi o Amo de Aço e aqui embaixo é o Superman depois ganhou e... tem rumores falando que parece que o Superman é negro é... aqui só... reboot negro é... o que que é Superman negro? tem dois Superman e o Superman já foi negro, tá? tem um que é do meu antigo tem um... tem um... tem dois... tem dois... e tem um... tem um... tem um... o que eu acho? talvez... eu não sei se é legal mas... se é a Warner... eu não quer ir aqui... mas eu não quero que o Superman veja que eu veja o seu trocado é... mais um dia... o que é né? o que é? o que é o Superman é normal o que eu acho melhor que o filme fez o que? esse filme que a maçada quiser fazer com uma grupo de jovens então é uma atua da memória do mundo é uma atua muito bom Pontei cama de nada pra tudo que é muito bom Mas... Cara... Você poderia saber o que fazer? Um filminho da linha do tempo do Batman Ou igual com o Zoom Igual com o The Batman PC Exemplo exclusivo Não misturar Vai? O saco essa linha que vem de si O Battlefield Flash eu não sei se vai ser Acho que vai ser bom mas... É... Tô sabendo Eu Meu Não Eu até não tenho vontade de fazer isso aqui É... Fala aqui É... Mas é... Escrever o rote Fala Quem já assistiu o Zatecante Tudo acontece O que acontece mesmo no filme Eu não sei se eu fiz no passado Tinha muito... Foi... Muito chato, cara Muito chato Finalmente eu acertei mesmo Uma mãe que eu acertei mesmo Foi do Porto América O Ultimato Desculpa, é real Não posso engajar Vou chegar a mais filmes Por isso que eu não lembro que eu fiz O que eu até foi muito bom É... É... Se não tem vídeo Eu não sei quando esse vídeo vai sair É... 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 Não sei se vai ser vídeo Não sei se vai ser vídeo Não sei se vai ser vídeo Tem review pra editar E é muito review de sumir De um sumir aqui Que eu não posso... Posso revelar, né? É... É... É isso Sem falar também Como que é Tem mais návices Tchau 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 Tchau